Olá a todos, meu nome é Clóvis Magoga do canal Educática Pra quem conhece o canal, sabe o que a gente só mostra nesse canal O que a gente fez, sabe fazer ou estamos fazendo Bem, não se preocupe lá com o fundo, porque o fundo está uma bagunça danada E o que é importante é o conhecimento, não o local que você está vendo ou aprendendo O que você estiver aprendendo, beleza? Então vamos lá, depois desse monte de papagaiada, está aqui o nosso tratorzinho, robozinho Ou cortador de grama, você escolhe o nome e você escolhe como você quer chamar Eu chamo ele de plataforma de desenvolvimento Onde nós estamos implementando um robô que vai cortar grama Primeiramente ele não vai ser automático, automato, porque robô presume-se que ele faz sozinho Que ele é automatizado Qualquer coisa que você controla ele com intervenção humana, do meu ponto de vista É telecontrolado, rádio controlado, aí você escolhe o nome Então, hoje, como é que está a estrutura dele? Na sequência do vídeo nós vamos colocar ele em terreno plano Vamos colocar ele realmente na terra Funcionando? Não, ainda não, porque aí vem a massagem de éco que é a parte eletrônica Que a gente vai mostrar isso daí com calma Hoje nós vamos tratar de outro assunto Primeira coisa que nós vamos falar, pessoal, é sobre a estrutura Essa estrutura aqui, eu estou utilizando o que? Eu estou utilizando o alumínio estrutural Ele é relativamente caro É, você pode ter obrigatoriedade de usar ele? Não Por que eu estou usando ele? Porque eu acho mais fácil de você fazer o encaixe Eu não preciso de solda, eu não preciso de terceirizar meu serviço E elevar o custo do produto e do projeto Então, eu estou fazendo ele em alumínio Mas você pode fazer ele com metalão Pode fazer ele com chapa dobrada Você pode fazer do jeito que você quiser O importante é você tentar fazer As esteiras, já expliquei como é que faz em vídeos anteriores Eu coloquei aqui embaixo Uma chapa de alumínio de 3 milímetros tampando tudo Então ele ficou quase que vedado Quase que tem alguns lugares que não está vedado E nós vamos fixar nesse ponto, aproximadamente O nosso sistema de corte que eu vou mostrar para vocês Quem segue o vídeo, quem segue o canal Já viu essa armação aqui que nós fizemos Que é para a gente ter uma velocidade um pouco maior Ou seja, um motor que vai girar uma pequena engrenagem Que gira uma engrenagem um pouco maior Para a gente saber se vai ter eficiência Na hora que a gente colocar o filamento de nylon Se vai cortar o mato a contento e custo E obviamente vamos testar direto com um motor de arranque De uma bis Que eu já tenho esse motor aqui já faz um bocado de tempo Inclusive quando eu abordei o assunto desse motor aí Eu paguei recentemente um seguidor do canal Eu vou mostrar para vocês os problemas que nós vamos ter E aí, num piso reto Depois, num piso Num piso não, no solo já com grama E ver algumas irregularidades e como nós vamos transpor elas E para finalizar esse vídeo aqui Eu vou mostrar esses motores aqui girando em alta rotação Para a gente ter uma ideia se vai servir ou não Aí a gente vai entrar com a parte eletrônica Já com o dispositivo de corte já instalado Beleza? Então pessoal, aqui como vocês podem ver Nós estamos em uma superfície plana Eu sou um cara que pesa aproximadamente 100 quilos Então o que nós temos que estudar aqui nesse caso? Aqui ele vai tracionar legal Ele vai funcionar bem Não vai ser problemático Mas no momento que a gente colocar ele Para fazer o serviço de corte Da grama ou do próprio mato E o terreno estiver desigual As coisas vão mudar por completo Aqui é o que a gente vai dar uma olhada agora Pois bem pessoal Aqui já é um terreno que a gente vai utilizar Como um local de teste real Para o nosso robô Aqui pessoal Nós temos No vídeo talvez não vai dar para perceber Mas tem várias desigualdades no solo Vou mostrar uma aqui Então vocês estão vendo esse ponto aqui O que vai acontecer? Quando o robô se deslocar para fazer o corte da grama A lâmina vai ficar automaticamente A lâmina vai ficar suspensa Como vocês viram Existe uma elevação Tem um buraco no terreno O que vai acontecer? A esteira vai fazer esse movimento E a lâmina de corte Ou o fio de corte E ele vai acabar Não pegando essa planta Ele não vai conseguir cortar Por quê? Porque presume-se que o terreno Que ele teria o melhor rendimento Seria um terreno 100% plano Então uma vez dito isso Agora nós vamos falar da parte eletrônica dele E da parte que nós vamos fazer a instalação Do sistema de corte Que no caso vai cortar o mato Qual que vai ser o princípio de funcionamento pessoal? Isso aqui é um cortador elétrico 110 volts Se eu não me engano ele tem 8 mil RPM Realmente eu não sei Qual é a RPM dele 11 mil RPM Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um motor De pequeno tamanho Nesse ponto aproximadamente E vamos colocar Vamos colocar o filamento de corte Também Filamento de corte baseado no nylon E vamos fazer o teste De funcionamento Nesse terreno Mesmo com as desigualdades Que ele tem O robô montado A gente colocou na parte inferior dele Uma chapa de alumínio Como vocês podem perceber aqui Vamos utilizar Duas baterias Ligado em paralelo Para ter 12 volts Mas com a corrente duplicada Somada De 6 amperes Nós vamos ter 12 amperes Que vai dar uma autonomia razoável E a segunda A terceira bateria Vai ser única e exclusivamente Que vai girar O mecanismo da lâmina Que obviamente não é esse É o que a gente vai fazer A instalação E mostrar para vocês No próximo vídeo Pessoal Esse daqui É o teste Do motor De arranque Que sinceramente Eu estou achando Que ele dá mais futuro Do que utilizar O outro motor 775 Acredito eu Mas a gente vai fazer As experiências Tá Compartilhar aqui com vocês Eu não sei não pessoal Mas eu tenho quase certeza Que ele vai ter Um rendimento razoável Porque a bateria Tá com 11 pontos 11 volts Então Eu estou pensando Seriamente Em fazer o suporte E colocar ele Para funcionar Como o cortador Já Utilizando O filamento De nylon E já fazer O nosso primeiro Teste de corte Para ver Se ele vai ter O rendimento Que a gente precisa Pessoal Eu vou encerrar Esse vídeo Vou pedir A inscrição No canal O seu like O seu dislike Sei que está difícil As pessoas estão Parece que Acha que tudo custa Não custa nada Para ser feito Infelizmente A contribuição Nossa é baixa Infelizmente As inscrições Nos canais No canal É baixo Porque a gente sabe Que tem visualização Mas Ninguém se inscreve É uma pena Coisa de Brasil De brasileiro Abraço pessoal